Tudo o que você gosta TUMON 104.3 Tudo o que você gosta Vai começar Se liga Vai começar Se liga Vai começar Nós aqui Parece que nós estamos ao vivo Mas Nós estamos dormindo Estamos de boa Estamos nem aí Hoje é o dia onde vocês Queridos ouvintes Se vingam da gente Né Até a gente é ouvinte hoje Nos melhores momentos Eu não Eu não estou ouvindo isso aqui não E a gente sabe Como vocês sofrem Para ouvir essa merda Eu não sei Porque eu não ouço isso aqui não Você está dormindo? Eu estou dormindo Ao vivo do quarto do tiozão Esse ronco não é seu hein Com quem você está dormindo Mas você vai acordar a sua mãe Minha mãe tem esse ronco de homem? É, você não sabia? Não sei Eu sei que você gosta de gente Que tem jeito de homem A minha mãe tem que... Nós anunciamos Eu posso subir Eu tenho que ficar aqui embaixo? Fica aí Tá Nós anunciamos Parece que eu estou no fundo De um poço Joga a água Joga a água Aê O programa Vá 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 Fica aí Vá E não vai entrar o negócio? Você quer que... Eu quero Põe o negócio lá Jajá Vem Que delícia Só tá começando Bicha Se liga Música E muito bom humor Pra começar bem o seu dia E ó só Tem um povo doido Que a solta anda por aí Na Indonésia Uma menina foi condenada A 20 anos de prisão Por assassinato Até aí Quem nunca, né? Só que ela é diferente Ela é o auge do negócio Ela colocou veneno no café De uma amiga Enquanto conversavam Numa cafeteria Porque a coitada Era feliz demais Pra ela Ah, tchamã Não, eu não gosto dela Muito feliz Eu vou matar Ela ficou conhecida Como assassina do café De acordo com o juiz Aí ela passava por Problemas pessoais No momento Problemas profissionais No amor E barulho de trem Na cabeça, né Gui? Não aguentou Ver a amiga Realizada E matou A coitada Nós temos a foto Na página De ser liga No Face É por isso Que eu não aceito Café Quando você traz aqui Que tenho certeza Que você tem Inveja Inveja Ou na máquina Mais forte Enfim Conta uma panaz Na Bahia Tem traficantes Engajados Tem dois caras Que foram presos Engajados Tem dois que foram presos Lá com sete papelotes De cocaína Cor de rosa E contaram pra polícia Que usaram corantes Por causa do outubro O rosa Rapaz Olha o nível Que estamos chegando Que ponto chegamos Temos uma foto Na página do Se liga No Facebook Olha lá Dica pros traficantes Aí lá do Rio de Janeiro Bahia Bahia Pessoal da Bahia Que tá ouvindo nós Aí os traficantes Presta atenção Viu Nós estamos agora Em novembro azul Ai ai Pega umas dicas Com o Walter White Da série Bracken Bed Já assistiu Bracken Bed Bracken Bed Bed As antrofetrosmina As antrofetrosmina Que eles fazem Lá É azulzinha Aí Já vem ponto Pro novembro azul Muito bem Mais uma notícia Que chegou aqui pra nós É uma mulher Que tava em Nova York Já começou melhor que a gente Né Por duas coisas Primeiro que ela é mulher Mulher é uma coisa linda Uma coisa que Né A pessoa Ela não Ela brilha no sol Da estrela Segundo Ela está em Nova York Nova York Ela jogava num cassino E teve ali O momento da sua vida É A máquina informou Que ela tinha ganhado Um prêmio de Cento e trinta e sete Milhões de reais Cento e trinta e sete milhas Só saia aquela festa Na máquina É Mega da virada Isso aí Só que não 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 Ela fez selfie Tudo mais Falando Ganhei Tô rica Seu filha da Chefe Vai tomar no Sogra Te odeio Sua víbora Filha da Fugir pros Estados Unidos Vou parar aqui Problema gente É que a casa informou Que foi uma falha No sistema E ela não tinha Não viu nada De surpresa Nada Nada Ela não viu Nada do negócio Fala Aqui no máximo Que a gente paga É vinte e dois mil Pô Se quer ganhar Cento e treinta e sete mil Tá louco Pô Ganha na máquina Como prêmio E se reclamar É seis Nas velhas O problema é que se você reclamar Pode aparecer mais um buraco Lá no deserto Mais um Exatamente Ao lado dos tambores Isso Temos a foto De um dinheiro Pra quem nunca viu Essa grana Na página do Se Liga no Face Qual é a boa Tiozão? É Na Rússia Um urso Participou da cerimônia De casamento Lá de um casal Ursinho de pelúcia Deve ser Não É urso Urso mesmo Teddy Bear Ele é famoso por lá Nas redes sociais É tranquilão Mesmo assim o noivo Contou que ficou aí Né Meio né Com certo receio Aconteceu um urso né É Ele carregou as alianças Beijou a noiva Segurou o buquê Até roubou a cena Inclusive no ensaio fotográfico O urso ali Pousando Pousando Ah Aterrissando Para fotos Pousando para fotos É Convidado com a vontade Ali bem confortável Usou até gravatinha borboleta Todo fofo O urso Temos a foto Na página do Se Liga No Faceback Aonde é isso? Hã? Na Rússia Eu não sei falar Urso animal Novidade Um urso que foi num casamento Aqui a gente tem um urso bem mais famoso que isso Que aparece Que urso eu tô falando Eu não tô falando jegue Eu tô falando jegue Tony Ramos Não precisa ficar dando características da minha anatomia aqui É A orelha sua é enorme É Tem outras coisas enormes aqui também É A orelha A língua É Realmente bem lembrada Ah Eu peçonhei Que bom Daqui a pouco Mas se liga Do Mom FM Se liga Música e muito bom humor Pra começar bem o seu dia Na Ucrânia Família dele chocada Ele conseguiu ganhar o tal do iPhone Diz que pretende usar agora o novo nome de batismo Né Mudou pra conseguir ganhar a promoção Sendo que temos a nossa aqui Que não precisa mudar o nome Não Né Muito mais fácil participar Temos a foto na página do Se Liga no Facebook Pra você que não sabe O que é um iPhone 7 humano Imagina que legal O pessoal tá esperando Sei lá Pra ser atendido no hospital iPhone 7 iPhone 7 Aí toca a musiquinha É Isso Quando ele acorda Toca a musiquinha Nenê 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 Alguma coisa assim Isso Eu sei que vocês passaram o período eleitoral Morrendo de saudades do Parece Mentira Mas é verdade Mas o que nós pensamos Como no horário eleitoral Tem muita coisa de verdade Muita coisa de mentira Então esse quadro ia só estranha Exato Ia só estranha Falar Pô, mas ele teve 20 minutos de Parece Mentira Mas é verdade Parece verdade Mas é mentira Dá pra não confundir É, então a gente resolveu dar uma pausa Mas agora eles Parece Mentira Mas é verdade Voltou de umas férias no Caribe E super bem Super É Taça feliz Renovado Renovado É Rico É Bom Não Não sei se você sabe Não sei se você sabe Mas Existe esse costume que a gente tem Mas não sabe de onde vem Que é de colocar vela No bolo De aniversário É No seu caso Já desistiu-se de colocar a quantidade Porque cancelaram aquele bolo do aniversário de São Paulo Que era o único que cabia a quantidade de velas Aí o que que acontece A gente coloca a vela lá Mas não sabe pra quê O costume de colocar a vela em bolo É desde a época dos gregos antigos Eles acreditavam que a fumaça que sai da vela Carregava nossos pensamentos até os deuses Então quer dizer que você, tiozinho E os seus trutas, né? Da Grécia Antiga faziam isso por causa disso aí Isso Ah, tem Mas eu sou um deus grego, né, meu filho? Isso é Não, se isso era grego Mais nada Mais nada Se corta Olha pra minha cara e se corta Mais nada Parece mentira Mas Essa daqui É um fato também Verídico 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 Se você quiser procurar no Google Você vai ver que existe Uma pessoa que lesiona O lado direito do cérebro Pode desenvolver algo Que um amigo meu Que trabalha comigo aqui tem E agora Se explica o porquê Quando a pessoa lesiona Esse lado direito do cérebro Ela pode desenvolver um vício Em piada Que é comprovado pela medicina Uma necessidade compulsiva De contar piadinhas infames E fazer trocadilhos O tempo todo A gente pode resolver isso facilmente O senhor que se senta aqui É a minha esquerda Então sempre leva Eu tô à sua direita Sempre leva pra o lado O lado direito do cérebro O senhor passa a sentar do outro lado Pra eu poder bater do outro lado Ai O senhor pode sentar no meu colo Não, o problema também Jamais Mas é verdade Você tem aquele tio, tia Primo, vizinho Gente de rádio E fica contando piadinha ruim O tempo inteiro O tempo inteiro Que é do tipo que chega à sobremesa Mas é pra ver ou pra comer Isso pode ser uma doença Uma compulsividade Após legionar o lado direito do cérebro Parece mentira Sim, a mãe do Ari Toledo derrubou ele na infância Do bebê conforto Mas as dele são engraçadas pelo menos Aff, como você é ridículo As dele são engraçadas O Ari é meu amigo, tá? E as piadas dele são engraçadas Ah, pronto Ele tem dez mil E se ele é seu amigo Ele tem seis mil piadas E se ele é seu amigo Eu sinto muito por ele Sim, você acha que você é engraçadão Sinto muito por ele Você é o bonzão da batata crente, né? Obrigado Obrigado Vá, 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 vá Vá dar meia hora de rabo Vá tomar no c... Tô nervosa Ou parece mentira Mas... Volta quando eu quiser fazer Ou quando ele tiver a piada boa Quando eu quiser fazer Eu, eu, eu Se mentira Mas é verdade Que bom, que bom Daqui a pouco Mas se liga Dumont Despenca Se liga Dumont 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 Pedra As piadas legais Das que você contou Até para os seus pais A esposa prostituída da vida Chega pro marido Ah, se eu soubesse que você era tão pobre Eu não tinha casado com você Pronto, falei Hashtag O marido fala Pô, mas não foi por falta de avisar, desgraçada Como não? Você nunca me falou Claro que eu falei Eu sempre falei Você é tudo que eu tenho Faz sentido Faz sentido Para a voz O que que o meu pipi faz? Faz sentido Faz sentido Faz sentido É, no fim da confissão Joãozinho Mas não é ele que conta a piada É o outro filho da puta Que me usa Promete ao padre Que vai fazer tudo o possível Para, como posso dizer Para fazer menos justiça Com as próprias mãos Punhê Ah, isso aí que você falou Isso aí que você falou O padre fala Ah, meu filho É melhor você, né Guardar aí o seu, digamos O seu produto Para quando você se casar Para crescer e multiplicar E tal Isso aí que tem Alguns dias depois Os dois se encontram Lá na igreja E o padre pergunta Para o Joãozinho Como é que vai indo A promessa feita, né O Joãozinho fala É, tá tudo nos conformes Viu, padre Como eu prometi Eu tô guardando Até agora eu já guardei Mais ou menos um litro e meio O problema é nem guardar O problema é você chegar em casa E não ter mais É Aí você chega A mãe Aí é pra ele Que nojo Que foi, mãe Guardando leite de leite velho Leite velho no quarto Fui tomar aquilo Puta bagulho ruim Sagar Vencido Aí é problema Aí é problema Aí é problema Eu quase engravidei minha mãe Pergunta a você Pergunte para mim Por que é que uma mulher Que teve o seu relacionamento abalado Pelo próprio marido Que a atraiu com sua melhor amiga Conseguiu resolver o problema Pegando uma garrafinha de água mineral Um ferro de passar roupa Um ferro de passar roupa E alisando aquela garrafinha de água mineral Durante dez minutos Água mineral Ela fez isso Ela fez isso durante dez minutos Ela estava com a cabeça quente O marido tinha atraído com sua melhor amiga Ela fez esse procedimento E automaticamente Problema resolvido Por que é que isso aconteceu Eu não faço ideia Mas tenho certeza Que o senhor vai me dizer Águas passadas Né meu querido Águas passadas Águas passadas Meu querido Vai ficar remoendo Águas passadas Águas passadas Meu Deus Sim gente Eu vim boladão hoje Como pode É Vindo do sítio do Pica-Pau Amarelo O Saci Pererê Foi disputar lá as Olimpíadas Estava lá na prova olímpica Dos cem metros E vence A própria Os cem metros rasos O repórter vai entrevistar Pergunta Está espantado Como todo mundo Como ele conseguiu Ganhar os cem metros rasos Ali a corrida Com uma perna só O Saci espantado Fala Como assim com uma perna só Vai me dizer que agora Viagra é doping É o Saci Bolting Saci Bolting Saci Bolting Porque não pode ser igual Isso Você entendeu Você entendeu a piada Você entendeu Você entendeu Você entendeu Cheguei a imaginar a piada Acredito em você Para quem vive Mandando foto De uma certa pessoa Em grupos de Whatsapp Da pirocona Da pirocona Da pirocona Da pirocona Da pirocona Da pirocona Daqui a pouco Mas se liga Dumont FM Dumont No Japão Rolou um acidente Lá no meio De uma cirurgia A paciente Passava por um procedimento A laser No colo do útero E sem querer Soltou um pum E lá um pedículo Por causa disso Começou um princípio De incêndio Dentro da sala De cirurgia Ela até teve Pequenas queimaduras Por causa disso O melhor foi o relatório Dos médicos Abre ásperas O material inflamável Soltado Pela paciente Entrou em contato Lá com o laser E causou fogo Com o laser Entrou em contato Com o laser Com o laser Com o laser Com o laser E ela peidou Genial Material inflamável Laser Pegou fogo Explodiu Buf Pelo menos Não entendeu Na China Rola uma polêmica Música De polêmica Polêmicas Envolvendo Uma menina E vinte Iphones Sete Vinte Iphones Sete É estranho Falar isso Ah Dá quarenta Não Quarenta Puta merda Tá bem Meu filho Cento e quarenta Vinte vezes sete Dá quarenta Cento e quarenta Você tá na turma Do Enem cancelado Ou não? Eu tô Dá estuda mais um pouquinho Meu querido Bom Ela tem vinte namorados Apenas E pediu um Iphone sete Pra cada um Todos ofereceram O Iphone sete A ela Afinal Ela é uma menina Que merece Uma menina Que não trai O namorado A espertona Vendeu tudo E conseguiu levantar Uma grana Pra comprar Uma casa Tá bem Preço do Iphone Gênia Mobiliada Comprou a casa Mobiliada Com móveis planejados E aqueles pisos lá De dois e novento Metro quadrado O que que aconteceu? Rolou todo aquele debate Nas redes sociais Não sei se você sabe Que é tipo Lá na Na China Tem tipo um Twitter lá Que não é o Twitter Mas é um que eles usam Uma rede social É igual Mas é o deles Muitos estão metendo Pau nela E não é nenhum dos namorados Dizendo que ela se aproveitou Pegou Dos caras Pra mim Isso aqui É uma fiota de gêmea Afinal na China Onde tem os mais Geniais do mundo Ela nada mais é Do que uma gênia Ela arrumou 20 namorados Pediu um Iphone Pra cada um Juntou todos os Iphones Vendeu Fez uma grana E comprou uma casa Em cima dos namorados Realmente Essa é gênia Eu faria tranquilamente Eu acredito em você 20 pessoas Que queiram ter um relacionamento Comigo Eu acredito em você Que não envolva A penetração É Insônia É um problema Que incomoda muita gente Uma insônia Incomoda muita gente Duas insônias Incomodam Incomodam Muito mais Se você por exemplo Tem uma mulher Que chama Sônia E você pratica a penetração Né Em alguns momentos Você está Insônia Out Sônia De acordo com números Do Instituto de Pesquisa E Orientação da Mente Só no Brasil 88% das pessoas Avaliam seu sono Como ruim Também Quem que dorme em paz Com conta pra pagar Com tudo subindo Né Não é fácil não É Mas e agora Você pode medir A sua qualidade De sono Digamos assim Usando uma colher Olha que engenhoca Científica Top de linha Professor Pardal Pegue aí De última geração Pegue uma colher E separe Que o tiozão Vai ensinar a fazer Uma coisa fantástica Equipamento assim De altíssima tecnologia Foi criada por um pesquisador americano Doze estádios Unidos O que você faz? Você deita ali Mais próxima A beirada da cama É Segurando No seu caso Tiozão A beirada da cama Está sempre lá A beirada da cama E a cama inteira Tudo sai O cara pega a cama Todo Uma bolota gigante Parece um cocô De M intergaláctica Enfim Você deita na beirada da cama Segurando uma colher Com uma bandeja No chão Bem embaixo Da colher Bandeja de ferro Aço inoxitável Bandeja de metal A hora que você realizar Esse procedimento Você deita com a mão Para fora Segurando a colher A bandeja embaixo Marque no relógio Que horas são? Vamos dar um exemplo Por exemplo Sejam 8 e 17 Ou repetindo 8 e 37 Olha para o relógio Marque ali E fecha os olhos Em posição de dormir Segurando a colher Em algum momento Você vai dormir E vai deixar a colher cair E vai fazer Esse barulho E vai te acordar Aí você acorda E vê o tempo Que demorou Para adormecer Olha que tecnologia Tecnologia do luto Eletrônica Ultra Mega Soficicado Informatizado Aí segundo a tabela Se for 5 minutos A situação é grave 10 minutos Problemático Ou a partir de 15 Normal Então você tem que demorar Mais para dormir A lógica existe Se você dorme Muito rápido Você está realmente Com sono privado Você está desesperado Para dormir Você está capotando Se você demorar mais Quer dizer que Nas outras noites Você tem dormido bem Entendeu? Então faz A lógica existe E aí você vai gradualmente Entrando no reino De Morfeu Exato Eu outro dia dormi No meio do caminho Para a cama Eu acredito em você Sentei Ali e tal Para fazer O negócio Estava dormindo Não consegui chegar A minha cama Meus aposentos Meu leito Isso aí no seu caso Chama-se Absolut É também Verdade Será que é por isso Que eu acordei vomitado Eu tinha sonhado Porque eu tinha passado mal Porque eu estava grávido Eu sei que eu estava grávido Acordei vomitado O cara Toma 8 litros De vodka Não chega no quarto Só para avisar Eu evoluí Eu não estou mais em Absolut Agora estou em outra Chicks Mais revolucionária É outra É fracinho Não é meu querido Tomão Daqui a pouco Mas se liga Tomão é fino Tomão Se liga Atenção O amor Música Do amor O amor É algo Realmente lindo Realmente lindo O casal começa a namorar Aquela melação toda Aquela melação toda Olha as coisas que escreve Escreve Aquela melação toda Ah esse texto está bem gozado Voltando ao assunto Do amor Tudo lindo Tudo maravilhoso Aí vem aquela ideia Mais genial do mundo Vamos fazer uma tatuagem Para fechar e selar O nosso amor Um australiano Da Austrália Ele foi burro o suficiente Para tatuar a própria testa Palmas Palmas para dizer Assinou Um atestado De burrice Pegou Ele fez uma letra A Na testa Então o atestado Pegou 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 Só que adivinha Com uma chance O que aconteceu Com o namoro deles Deu ruim F*** Acabou Já era Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Perdeu Ganhou Ganhou a liberdade Hoje existem técnicas Para remoção Desse negócio Na testa Ou no braço Na bunda Onde você quer Seja tatuado Mas ele preferiu Arrancar a própria pele Pensa num cara Que estava com o olho Falou que doeu muito A recuperação Em mais de 5 semanas Mais de 5 semanas Um beijo Mas falou Ah mas você não fica aqui Mais um minuto Pegou o bagulho ali Ficou Lendo a própria testa Nós temos o Grey's Anatomy Aí na página Da Se Liga No Facebook Não faça isso em casa Isso é muito perigoso Não faça isso em casa Faça aqui na rádio Para a gente ver Esse daqui aconteceu Nos Estados Unidos A polícia estava lá Perseguindo um criminoso Que tinha mandado de prisão Inclusive Estavam na captura Mandaram o cara parar Ele não obedeceu O homem Da lei Envolveu-se até Um helicóptero Para ajudar na caçada O cara fugindo O cara fugindo E todo mundo atrás Ele continuou a fuga Até poderia conseguir Só que Ele resolveu aproveitar Para passar num Drive-thru Para comprar um rango Resolveu passar num Drive-thru Para pegar lá um rango Um lanchinho Lanchinho E aí conseguiu Prender o cara Não sei se for igual Aqui no Brasil Na hora que ele estava Pegando o lanche Se você vai pegar um lanche Num drive-thru Num horário normal Sem ser de pico Você demora umas 6 horas 6 horas e meia Então se for igual Nos Estados Unidos Né Temos a foto do ladrão Para a gente pegar ele Lá na página Se liga no Facebook Que beleza Tem um americano 12 Estados Unidos Ele tem 25 anos E ele está famoso Agora por causa de um detalhe É Eu acho que é um detalhe Ninguém deveria ligar É Mas estão dando uma atenção Assim como se fosse Um bagulho de outro mundo É Um detalhe simples Eu vou tentar explicar Para vocês Explique para mim Eu vou explicar De uma forma Como é que fala Figurada Para não ter que falar No ar explicitamente Que tem criança ouvindo Tá Vou tentar Tá Ele tem um pau enorme Ah sim Sucintamente Discretamente Sutilmente Todo mundo entendeu Será Explicou Eu não quis ser muito direto Agora eu vou tentar explicar O segundo detalhe Que ele tem É De uma forma também Vamos ver se eles entendem Gente Tem que estar ligadão Porque senão não vai pegar É Além dele ter um pau enorme Ele tem dois pau enorme Parece mentira Mas Por que que você tá babando? Tá com água na boca? Que que Tá babando Porque eu sou velho Eu cuspo falando Então agora tá solta Entendeu? Eu quero se transformar O rapaz Tem dois pênis De vinte e cinco centímetros Cada um Tudo empolga Como a galera Como a galera É curiosa Ele foi lá E respondeu algumas perguntas Por uma rede social De como é que funciona Um bagulhetes Uma delas foi Se já aconteceu Sair xixi em V O pior é que ele disse Que sim E que é duplamente Devastador Também contou que Na hora das relações Um deles começa funcionando Mais ou menos E só depois de um tempo Que pega no tranco Ali o bagulhetes Pra fechar com chave de ouro Ele disse que Muitas meninas Já desistiram Na última hora Quando né Tem aquela surpresa Desagradável lá O prêmio instantâneo Meu amigo É um famoso Comprir um leve dois Tchau 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 Mas só um Funcione pela metade É Também não adianta Ter todo aquele É que nem esses quadros Da Mona Lisa Que você vai no coisa Que adianta Você pode ver Mas não pode encostar Você sabe que a manhã É pra ver Não é pra encostar O que o pênis O quadro O imbecil Eu ia falar num uso Animal Eu ia falar num uso Seu como referência Eu sei que é um quadro Da Mona Lisa É só pra ver Não adianta nada Bom Aí você pergunta Temos a foto dos dois pênis Na página do Se Liga no Facebook Não Eu nem vou perguntar Você já viu? Não Não vi Tem lá ou não tem? Não faço ideia Gente Vai na página do Se Liga no Facebook E depois conta pra gente Se tem ou não tem Vocês não fizeram Vocês colocaram a foto lá? Vai lá ou não tem? Vai lá ou não tem? Tudo bom Tudo bom Daqui a pouco Mas se liga Dumont aqui Dumont Música E muito bom humor Pra começar bem o seu dia Piadas Piadas legais Piadas sim Sacerdotes Das que você conta Até Parecer os pais Lady Mary Quem? Lady Mary Lady Mary Mariazinha Mariazinha Pergunta pro Joãozinho Assim Jôzinho Você tá com uma cara De quem quer falar Alguma coisa pra mim Na verdade Eu queria perguntar Pode perguntar Não tem segredo Entre nós Que fofo Obrigado Mas cala a boca Que tá no meio da piada Ai Que becinha Mariazinha Alguém já falou pra você Que você é uma coisa linda De viver Que você é uma estrela Que vive entre nós Uma pessoa Que Deus colocou Na vida de nossa Terra Para alegrar Ai Pra falar a verdade Já Pessoalzinho Mentiroso Hein Ai Jôzinho Gente maléfica Coração maligno Obrigada Nossa O cara chega em casa Ali né Chateado E tal Depois de passar a tarde Toda lá tentando Conseguir a sua aposentadoria Reclama lá com a mulher Pô Os caras não acreditam Que eu tenho idade Pra me aposentar Mostrando meus documentos Não acreditam Eu tive que mostrar Eles os meus cabelos brancos Pra que eles acreditassem Que eu já tenho idade Pra me aposentar A mulher com aquela cara De pouco caso Fala assim Querido Se você tivesse abaixado As calças Era mais fácil Ele já te aposentava Por invalidez Imediatamente Que a dica aí Que a dica aí Tiozão Aposentar Parar de trabalhar Que a dica aí Aposentar Parar de trabalhar Largar o Se Liga Largar o Se Liga Seguir sua vida Seguir sua vida Curtir né Os netos Vai pra Riviera de São Lourenço Curtir a vida Curtir os netos É Curtir os netos É É Desculpa Estraguei a surpresa Estragou a surpresa Conta uma piada média baixa Pra eu depois arregaçar na minha Existe um túmulo Lá nos Estados Unidos Que é muito visitado É de um cara lá Que na lápide dele Estão escritas as cinco regras Pro homem ter uma vida feliz Silêncio Número um É importante ter uma mulher Que o ajude em casa Que né Seja zelosa ali Com o lar E tal E que também tenha um trabalho Regra número dois É importante ter uma mulher Que o faça rir Regra número três É importante ter uma mulher Em que possa confiar E não limpa Você Regra número quatro É importante ter uma mulher Que né O satisfaça Seja boa Ali no sapeca Ai 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 Que goste de estar com você Regra número cinco É muito importante Que essas quatro mulheres Nunca se encontrem Caso contrário Você estará morto Como eu Ai meu Deus E essa aqui tiozão É É uma mulher É Do sexo feminino Do sexo feminino Ela foi a uma igreja É A um confessionário Lá em Hollywood Padre Tá traduzido já Tá Padre Eu quero me confessar Pois não Minha filha Quais são seus pecados Eu fui fiel Ao meu marido Padre Ai eu tô muito arrependida Eu não devia ter feito isso O que você fez Minha filha Há duas semanas Eu tremei com o Leonardo DiCaprio Semana passada Com o Brad Pitt Tá Seja George Clooney Padre Não Contente Ai eu não consigo nem falar Não minha filha Não precisa mais A lista já tá O padre já entendeu Mas eu Infelizmente Eu não posso te dar A absolução Como não padre A misericórdia de Simão Não é infinita Sim A misericórdia de Deus É infinita Mas ele nunca vai acreditar Que tu tá arrependida Olha minha filha Até eu Gostaria Não há arrependimento Nesse caso Não há arrependimento George Clooney Leonardo DiCaprio Bered Pete Hã? Nem o padre Tudo bom Tudo bom Volta tiozão Hã? Volta que acabou Aê 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 Queridos ouvintes Obrigado Pelo tempo dispensar Foi de coração Viu? O que? Obrigado? É obrigado Não foi Não foi Pra não ficar chato Eu não vou mentir Pra não ficar chato Vai ser falso Finge Mas eu sou chato Então Finge que não é Tá bom Vamos lá Aê Que legal Obrigado pela audiência Puxa Que legal Nossa A gente ama vocês Que legal Nossa Olha Se eu não fosse homem Eu dava pra vocês Se bem que Se entregando Isso Eu vou me mandar Pro Sedex Pro cara Se entregue Obrigado pela audiência Aê falso Fala tchau Tchau Fecha a porta Apaga a luz Apaga o que? Apaga a luz Apaga a luz Vai acabar Acabou Acabou